Seja muito bem vindo ao canal compra segura nesse vídeo nós vamos anunciar mais um site que está aplicando golpes na internet então dedo no like pois o seu like faz com que esse vídeo tenha o maior alcance e assim você está ajudando com que outras pessoas possam assistir também esse vídeo e não cair nesse mesmo golpe que eu estou mostrando aqui tá loja play brasil.com.br é confiável então não só essa loja mas se você quiser saber sobre outras lojas ou sobre como processar uma empresa sobre como não cair em golpes na internet se inscreve no meu canal eu tô sempre alertando sobre como você pode ficar mais esperto na hora da compra então se inscreve agora ali rapidinho enquanto eu vou explicar para você porque que esse site ele é um site falso então a primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é que os certificados de segurança desse site eles são falsos tá esse certificado de segurança ele é uma fotografia o correto seria eu clicar aqui e ele me mandar para uma página do google uma página do norton no caso que faria a verificação da segurança porém isso é só uma foto no caso lojas confiáveis não colocam fotos de certificados elas colocam certificado que é um plugue tá um plugin na verdade então esse é o primeiro indício de que o site é falso o segundo indício de que o site é falso é que eles usam um cnpj e o telefone desse cnpj aqui ele é um porém no site eles colocaram um telefone bem parecido só que com números diferentes porque que eles não querem que você ligue para esse cnpj para esse telefone do cnpj porque eles querem porque eles sabem que é falso né eles sabem que eles que se você ligar para esse número aqui provavelmente o dono honesto da empresa vai atender e vai te explicar que esse site não tem nada a ver com esse cnpj que esse cnpj foi feito para outra coisa e está sendo aproveitado por gol pistas e esse telefone aqui com final 10 49 se você ligar para ele e provavelmente ninguém vai atender provavelmente vai ser o número de alguém que não nem sabe da história eles só colocaram esse número para ficar parecido com o número real do cnpj porém é um número que tem 100% de chance de ser fake tá então você pode até ligar aí para verificar e deixar nos comentários o que que aconteceu tá como é que foi já caiu no nas listas do facebook tá assistindo facebook pra quem não sabe são pessoas que fazem uma pesquisa também então já tem mais gente sabendo que esse site é falso e já divulgaram informação eu mesmo assim procuro outras informações eu já vi que o ip é fantasma e a gente já sabe até de qual quadrilha se trata né a gente não né usa o facebook lá o cara que divulgou ele já sabe de qual quadrilha se trata tá que a quadrilha hospedando é uma quadrilha que faz muitos sites falsos e muitas vítimas então fica bastante esperto tá eu sei que você vai querer confiar nesse site porque a crise está difícil você vai ver o cajado aqui de seguro e vai pensar o site é seguro mas não cai nessa é golpe tá se você assistir alguns outros vídeos meus e ver o comentário você vai sentir dó de algumas pessoas que caíram em golpes tá que não viram os meus vídeos e perderam 1.500 2 mil reais e sempre tem aqueles que vão dizer ah mas você não tem provas tem gente que quer que eu pegue um vídeo do dono desse site aqui assumindo que é um golpista eu não tenho como conseguir tantas provas o que eu posso dizer é que eu tenho um monte de vídeos gravados sobre empresa e eu nunca errei e sempre que eu faço um vídeo alguém aparece e diz a mas eu não achei nada no reclame aqui é óbvio esses sites aí eles têm vida curta e eles estão no começo então quando eles começarem a ter reclamações reclama que eles vão fechar esse site vão criar outro porque eu denuncio antes de ter reclamações porque seria muito fácil pra mim esperar 50 pessoas serem enganadas chegar aqui gravar um vídeo mas que tipo de youtuber ou que tipo de pessoa honesta eu seria se eu esperasse 50 pessoas caírem num golpe para depois alertá-las eu me sentiria muito mal e provavelmente eu não faria vídeos então como eu disse o que eu tenho a dizer em minha defesa dessas pessoas que eu não sei se são donas desse site mas que estão nos meus vídeos ultimamente dizendo que eu tenho que ter provas e provas e provas é que as provas são essas tá é difícil você ver um site que tem um número no cnpj e outro número no seu site é difícil você ver um site que usa esses prints de certificado não tem nada que reconheça né a confiabilidade e se é um cnpj que está desde do ar está no ar desde 2015 porque que a gente não tem nenhuma formação sobre essa empresa não tem ninguém provando que essa empresa confiável eles tiveram dois anos para construir um nome mas surgiram agora do nada com cnpj velho e não tem nada aí então galera fica esperto porque é óbvio que é difícil você conseguir grandes provas sobre esses sites está porque eles são bons se fosse fácil qualquer um pudesse descobrir não teria um golpes na internet então você tem que ficar um pouco mais esperto com isso muito cuidado com o que você acredita aí sobre sobre lojas que estão começando e que merecem visibilidade esse papo aí não cola tá eu já divulguei aqui sites honestos que nem cnpj tem direito mas que eles têm milhares e milhares de clientes satisfeitos e eu divulguei eles sem medo nenhum porque eu sei que eles vão entregar o seu produto tem cara que vende pelo whatsapp você deposita 100% na confiança e eles nunca deram um golpe ninguém eles têm milhares de elogios são lojas pequenas lojas que tem tudo para dar golpe na internet porque tu olha o site eles têm um site que não é tão caprichado é uma coisa que você não confia mas você sabe que é uma loja honesta você tem provas tem vários reviews no youtube provando que o site honesto já esse aqui ele quer passar por honesto e simplesmente dá pra ver que não é tá então pode confiar na minha palavra e o que eu quero dizer também é desculpa tá tá caindo um temporal aqui por isso pode ter algum barulho aí de tormenta no fundo tá mas nada demais se inscreve no canal me ajuda aí e dá o like no vídeo também e como eu disse eu não saio pesquisando um site e aí eu vejo que ele é novo e eu saio de durando que ele é um site falso não faço isso a gente faz várias verificações algumas coisas também eu não conto tá porque tem um erro que todos os sites cometem que é um erro bem grosseiro e que a gente tendo esse conhecimento consegue perceber porém eu tenho medo que eles corrigem esse erro tá que é uma coisa bem simples que eu faço e só sites falsos permitem que isso aconteça então é difícil sair também contando porque se eles corrigirem isso vai ficar muito difícil para mim também descobrir se um site é falso tá e eu vou estar sempre alertando vocês e sempre explicando métodos sobre como você saber se um site é confiável ou não o que eu posso dizer esse site não é confiável desculpa aí o meu pc também tá dando tela preta aí no final do vídeo mas eu agradeço você assistiu até aqui então dá o dá o deixe um comentário tá que eu vou responder e a gente vai conversar um pouco no mais valeu e tamo junto fui